Muito bem senhores, Mendes aqui e hoje a gente está trazendo mais um tutorial aqui na Central. Dessa vez a gente vai falar sobre aqueles problemas chatos de conexão que a gente tem. E as vezes aparece NAT restrito, NAT restrito ou NAT moderado no Xbox One. E hoje a gente vai te ensinar algumas maneiras de tentar resolver esse problema. Bom, e pra isso a gente vai listar algumas possibilidades que podem te ajudar. Alteração de IP, DNS, UPnP ou DMZ. Primeira coisa que a gente pode fazer é limpar o cachê da aplicação Blu-ray. Do seu console. Então pra você fazer isso, você vai clicar no símbolo do Xbox no seu controle. Vai ir até as configurações do seu console. Abrindo configurações, você vai ver aqui a parte de geral, mas a gente vai abaixar aqui. Não é em conta, a gente vai em dispositivos streaming. Depois a gente vai clicar aqui em Blu-ray. Agora a gente vai em armazenamento persistente. Aqui você pode esvaziar. Eu não vou fazer isso porque eu já tenho meu NAT aberto no meu console. Então eu não preciso fazer esse tipo de coisa. Mas a primeira coisa que você deve fazer é isso. Logo depois que você fizer isso, você vai reiniciar o seu console caso ele não faça isso automaticamente. Então essa é a primeira solução que a gente indica pra você. Outra solução é limpar o IP do MAC address. Ou seja, o endereço MAC. Por padrão ele vai atuar de forma automática no seu Xbox. Então você tem que tomar cuidado nas mudanças que a gente vai sugerir agora. Se piorar, você tem que voltar às configurações originais. Então a gente recomenda a você tentar o que a gente vai passar aqui agora. Caso dê errado, você volta ele pra configuração de automático. Então a primeira coisa que a gente vai fazer é vir em geral, configurações de rede. Em configurações de rede, você pode ver que meu tipo de NAT tá moderado, mas é porque eu coloquei no Wi-Fi só pra fazer esse tutorial aqui. Normalmente eu utilizo o cabo. Você entrou aqui, a gente vai em configurações avançadas. Aqui a gente vai em endereço de MAC alternativo. Aí você vai clicar em limpar e ele vai te dar a opção aqui de reiniciar o seu console. Feito isso, vai lá e dá uma olhada pra ver se o seu NAT tá aberto. O meu tá moderado porque eu deixei no Wi-Fi agora, só pra gente fazer esse tutorial. Configurações de DNS. Aqui está uma configuração muito importante também, que vai te dar a opção de resolver de colocar automático ou manual. A gente recomenda deixar no manual e colocar o DNS do Google, que é 8.8.8.8 e 8.8.4.4 na segunda opção, que é o DNS IPv4. Então aqui a gente sempre deixa o DNS do Google. Vale lembrar que você também pode ir em configurações avançadas. Seleção de porta alternativa. Aqui a porta que o meu console tá usando é a 5039 do meu modem. Tá escrito ali em cima. Pra você vai aparecer também. Mas provavelmente o seu console vai tá com a porta 374 dedicada a ele. Isso daqui é uma configuração que você tem que fazer no seu modem. Então eu recomendo que você entre em contato com a operadora, né, prestadora de serviço da sua cidade, que te fornece internet. Informe para eles que o seu NAT está restrito e que você quer abrir as portas do seu modem para o seu console. Eles vão fazer isso no sistema deles e depois vão te explicar como você faz isso no seu modem. Ou você pode jogar na internet como abrir porta do modem modelo tal. Que é o seu modelo no caso. E você vai achar como abrir as portas do seu modem. Aí você deixa aqui no manual e coloca a porta que você dedicou lá ao seu console. No mais, é isso. Todas as explicações que eu falei aqui. E claro, muito mais detalhes existem na nossa matéria que tá lá no site da Central Xbox. Se você tá assistindo aqui no YouTube e não leu a nossa matéria. Ou se você caiu de paraquedas nesse vídeo e não leu a nossa matéria. Abre a matéria que tá aí no link na descrição desse vídeo. Que ela vai te explicar direitinho o passo a passo de fazer tudo o que eu falei aqui pra vocês agora. Então corre lá pra resolver essa questão do seu NAT moderar. Forte abraço pra você e até a próxima. Fui.